É essa palavra, um contexto altíssimo Um incêndio agora, Cristo em Ti se revelou Alcone desse nome é, o nome de Jesus meu Deus Alcone desse nome é, maior que tudo ele é Alcone desse nome é, o nome de Jesus Alcone desse nome é, maior que tudo ele é Alcone desse nome é, maior que tudo ele é Alcone desse nome é, o nome de Jesus meu Deus Amor maravilhoso é, o nome de Jesus Amor! Amor! O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. És infestível, inimigalável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos nós. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. És infestível, inimigalável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos nós. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz, Jesus te abençoa. O céu te adora, proclama a tua voz. Obrigado.